Você sabe o que é estratégia? Estratégia é um caminho. É o caminho que você vai trilhar, você vai definir para sair do ponto A e chegar no ponto B. O ponto B é o objetivo a ser alcançado. O que é o planejamento estratégico? É justamente você definir o ponto a ser alcançado e qual caminho vai ser trilhado para chegar lá de uma organização. Então quando você pensa em estratégia, você na verdade está pensando em que caminho vai ser seguido por você e pela sua equipe ou pela organização para alcançar um determinado objetivo. O grande problema é que a maioria das pessoas acha que estratégia é desnecessário, que ela já sabe tudo e fica ali no dia a dia, perdido nas tarefas, sem ter rumo nem direção. O caminho do fiasco, o caminho do insucesso. E nós estamos aqui hoje para mudar este cenário na sua vida. Afinal de contas, você vai sair daqui hoje com uma visão completamente diferente de como a estratégia é importante para você alcançar os resultados que você quer, profissionais e pessoais. E eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a se tornar um gestor ou uma gestora extraordinária na saúde. O líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. E o que é o sucesso? O objetivo a ser alcançado, bater a meta, entregar o resultado. E por que o time? Porque você não vai sozinho. Você vai junto com o seu time, você vai dar a direção e o seu time vem fazendo o trabalho junto com você para alcançar o sucesso. Afinal de contas, dentro de organização de saúde, ninguém trabalha sozinho. E o que é a estratégia? Estratégia é o caminho. Você pode ir, você concorda que você pode sair do ponto A para o ponto B? Numa linha reta, que é a menor distância. Num modelo veleiro, a depender de para onde o vento vai, você regula a vela. Que você pode não ir pela menor distância, mas talvez seja a menor distância possível no momento. Olha só, ela não é a menor distância física, mas é a menor distância possível no momento. Então, afinal de contas, quando nós comparamos, você sabe que eu gosto muito de barco, eu gosto muito de lancha, eu gosto de veleiro. Então, quando nós comparamos a execução de uma estratégia, não é um passeio de lancha que eu saio do ponto A e chego no ponto B quase sem intercorrência direta. Não, é um passeio de veleiro, onde eu preciso a todo momento calibrar a vela, regular a vela, olhar o vento. Por quê? Porque o vento, a vela, são as condições de mercado que mudam, são as condições das pessoas que mudam e você precisa estar calibrando. Então, estratégia é uma trilha, não é um trilho. Quando eu digo isso, eu estou querendo colocar para vocês o seguinte, que não basta estabelecer a estratégia, você precisa também monitorar e corrigir o rumo a cada momento, estabelecer os rituais de acompanhamento. Muitos hospitais ainda acham que o planejamento estratégico é um fim, não, o planejamento estratégico é um meio, é um meio para dar direção a todo o grupo. E aí nós temos uma outra questão importante, muitos hospitais ainda deixam o planejamento estratégico, só quem sabe do planejamento estratégico é a diretoria, mas ninguém sabe. Completamente errado, o planejamento estratégico é uma peça que todos dentro da organização devem estar comprometidos com ela, afinal de contas, ela vai se desdobrar no planejamento tático, no planejamento operacional, para garantir que os resultados sejam alcançados. Não é uma peça de gaveta, não é uma peça para rolar na parede. Quando nós falamos de ideologia, missão, visão, valores, nós estamos falando do alicerce da organização. E tudo isso faz parte desse conjunto de estratégia. Então a ideologia faz parte da estratégia, missão, visão, valores, isso faz parte da estratégia. Quando nós falamos dos objetivos onde se quer chegar, isso faz parte da estratégia. Para onde é que qual é o nosso objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo? Entendendo que longo prazo é um horizonte de 5 anos, que hoje é longuíssimo prazo. Afinal de contas, no meio de tanta transformação. E curto prazo? Curto prazo é 12 meses, é até dezembro. Às vezes menos de 12 meses, é 12 meses quando você faz. Mas é até dezembro. É o ciclo do ano. E médio prazo, Roberto, médio prazo são 36. Então você vai alinhar a sua organização olhando o longo prazo, fazer uma calibração para o curto prazo, onde você esteve mais próximo e vai trabalhar no curto prazo. Você vai fazer a calibração no médio prazo e vai trabalhar no curto prazo, nos 12 meses. Focadíssimo, focadíssima para entregar o resultado, para entregar a meta. E aí você vai desdobrar esses 12 nos seus planos operacionais, nos seus planos táticos, desculpem, no seu plano tático de mês a mês. E você vai desdobrar o plano tático num plano operacional semanal. E aí você vai trabalhar seus processos, você vai desenvolver suas pessoas, vai desenvolver tecnicamente as pessoas para que elas tenham condição de executar a tarefa, vai desenvolver as suas lideranças, vai empoderar as suas lideranças e o seu modelo de gestão começa a ganhar forma a partir da estratégia. Então, dominar a arte da estratégia, a capacidade de elaborar um planejamento estratégico, executar um planejamento tático, executar um planejamento operacional, monitorar este planejamento, corrigir o rumo, é uma grande habilidade que precisa ser desenvolvida por você. E aí eu vou fazer a pergunta. Qual é ou quais são os seus objetivos estratégicos? Esses objetivos estão perpassados por toda a organização? Ou eles estão só na sua mão e você quer que as pessoas adivinhem o que você está pensando? Esses objetivos estão comunicados para todos da sua equipe? Ou você quer que eles adivinhem? Você acha que eles têm bola de cristal? Esses objetivos estão desdobrados em planos táticos, em planos operacionais? Eles estão desdobrados mês a mês? Eles estão desdobrados semana a semana? Você tem rituais de acompanhamento para acompanhar e monitorar esses objetivos? Isso é liderança. Dar direção. Como diz Pozner, liderar é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. E essas aspirações compartilhadas é a direção que você vai dar. É a estratégia. Foca nisso. Olha para a tua equipe e começa a pensar qual é a estratégia que eu estou propondo para alcançar o objetivo que nós estamos buscando. Ou a sua estratégia pode ser também tarefa, 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 incêndio, problema, incêndio, problema. Está tudo certo. O nome dessa estratégia é a estratégia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas essa estratégia nunca vai te levar à jornada da gestão extraordinária. Afinal de contas, a jornada da gestão extraordinária parte, parte, começa de você definir onde quer chegar. E esse é o jogo da gestão extraordinária. Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like. Já aproveita aí, clica aí e se inscreve no canal. Clica no sininho que toda vez que tiver um vídeo novo, vou mandar um aviso para você. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.